Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Renan, e hoje estamos gravando aqui mais um vídeo com meu canal E hoje estamos jogando Blox Gun, simulador de uma vida E hoje, e vamos simular minha vida aqui, com Roblox E hoje gente, eu peço pra vocês deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho Sabe por que gente? Que eu... não, deixa eu mudar aqui, rapidinho Ah não, é melhor que o mesmo Eu... que eu mudei em pouco a qualidade do vídeo, porque agora Agora eu apareço no vídeo quando eu tô jogando Esse que é o bom Vamos lá, renasci aqui no mapa Eu já joguei um pouco esse mapa, eu penso nas minhas skins Eu sou o Goku, sou o Goku lá de Dragon Ball Gente, então já vou começar a fazer uma coisa louca aqui Vou pegar o melhor cavalo do mundo Eu vou pegar o pé de pano O pé de pano, mas ele é o pé de pano preto Isso, vou pegar o pé de pano preto Gente, o que eu vou fazer? Vou sair do pé de pano Não, vou levar o pé de pano junto comigo Eu vou aqui, olha, pro aeroporto Com o pé de pano Tô aqui no aeroporto Ah, não dá, velho Pra ir com o pé de pano, você vai ter que ficar sozinho nessa Pronto, gente, tô aqui no aeroporto Eu cheguei aqui no aeroporto que eu vou lá pros Estados Unidos Isso Vou lá pros Estados Unidos E por enquanto vou relaxar aqui Já sei Olha o que eu vou fazer, gente Isso, agora eu vou mexendo no meu notebook Vou jogar aqui no roblox Isso, vou jogar roblox no notebook É, acho que já chegou Já chegou aqui, olha, no aeroporto Aqui, olha Já cheguei aqui, olha, nos Estados Unidos Gente, na verdade eu tô no mesmo lugar Mas pra ficar mais legal o vídeo Fijam que eu tô nos Estados Unidos, vai Pronto, estamos aqui nos Estados Unidos E agora eu vou pegar O meu pé de pano Quem não gosta do pé de pano? Vamos lá, tô lá no meu pé de pano E eu vou comprar uma casa pra eu morar Isso, vou ter uma casa Uma casa bem legal Gente, minha casa vai ser um pouco luxuosa Não vai ser aquela Vai ser aquela casa de uau Que casa boa Não, minha casa vai ser um pouco luxuosa Gente, eu tô andando aqui com o meu pé de pano Vamos lá, pé de pano Gente, eu sei o que eu posso fazer agora Vou jogar essa merda fora Agora, gente Ah, já estão comprando essa casa Agora eu vou Agora eu vou assaltar o banco Brincando Eu vou mesmo, eu quero viver em paz Caraca, eu só queria comprar uma casa Ah, ali tá vendo Ali tá vendo Bandido no pé de pano Bandido aqui tá no pé de pano E agora, gente Vou sair aqui do pé de pano Pé de pano Fica aí Não, eu só odeio a minha arma pro louco Fiquei errado Em qual casa eu vou comprar? Minha casa eu queria comprar uma casa luxuosa Essa aqui já tá bom Eita A minha casa já tá ficando pronta Pronta Abra a garrafa Ih, pé de pano Vem cá, pé de pano Você vai vir aqui na minha garagem Gente, olha Olha que carro moderno Quem não acha esse carro aqui Esse carro aqui, gente Vamos ter no futuro Calde 2022 Gente, vocês perceberam que eu sou o Goku De Dragon Ball Z Na saga Madibu Tem um foguculo lá na saga Madibu Posso foda de Bweb, mas tudo bem Vai Vou preparar minha comida Não, eu trinquei errado Já sei o que eu posso fazer Hoje vai ter Lanche do Mc Donald Isso, vou colocar aqui, ó Lanche do Mc Donald Ó Vou colocar um lanche aqui O que é isso? Tô com um boiro, mano Eita, merda Tô enchendo minha casa de lanche do Mc Donald Mas tudo bem, velho A cara fica mais bonita com o lanche do Mc Donald Tá Vou dormir, peraí, gente É bem importante a gente dormir Não é que droga Sempre bom onde a gente dormir Onde tem banheiro nessa casa? Achou banheiro Sempre bom onde você ir dormir Escovar bem os seus dentes Depois, ó Vou tomar um banho Ih, gente Uma hora que tô aqui dando Tô tomando banho Não, vai Não, ninguém tá olhando Tô indo no banho Agora, gente A coisa mais importante Que a gente tem que fazer Antes de dormir É dar uma sentadinha no vaso, né Um Entendeu? Não, vai Vou parar de gracinha Vai Eu vou dormir Aqui é um lugar que eu gostei Pra dormir Não, esqueci de uma coisa Muito importante Gente, dormi A gente tem que apagar a luz E pronto Agora eu vou dormir Eu tô dormindo sem brusa Quem faz isso? Eu não falo Eu não durmo sem brusa, não Ser sincero Eu não durmo sem brusa, não Gente E quem for mexer comigo Quem for mexer comigo Vai conhecer a minha fúria Ninguém perturba, não Olha o teto Ah, não Olha, olha Quem perturbar vai tomar um tiro na cara Tá sabendo? Vou dormir, não Isso é muito errado, tá, gente? Vou ficar a noite toda jogando Roblox Vou jogar aqui Não, cara Eu quero jogar aqui Não 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 Tem tudo isso de dinheiro? Ticaninha no vírus Não Não Isso Vou jogar Roblox Ih, já tá 11 horas Muito legal jogar Roblox Agora, gente Vou aproveitar que tá a noite E eu vou fazer uma loucura agora Vou soltar o banco Vou lá soltar o banco Eita 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 Ih, cadê meu lanche? Do McDonald's Um rato chegou aqui em casa? Gente Agora chegou a minha hora Vou soltar o banco Primeiro eu preciso achar Um carro adequado Vou soltar o banco Gente, ele não pode fazer muito barulho Então Eu vou pegar um tanque de guerra Sim, tanque de guerra faz muito pouco barulho, sabe? Mentira Faz uma barulheira que você Acho que eu tô até na casa Até do Fabiano Acabei de inventar o nome Mas tudo bem Escuta lá na casa do Fabiano Esse negócio andou na rua Zum Pronto Vou saltar Não vou saltar o banco Vou saltar Delegacia Não vou saltar o banco Vem, rapaz O Goku aqui tá do mal Meu filho Vou meter bala no teu Não, não, não Não falei isso não Vou meter bala no seu bundão grande Não posso falar isso não Eu me animei demais Vou tirar na delegacia, meu filho Agora Galera Eu sei que aqui na delegacia Eu sei Vamos subir Vou mostrar uma coisa pra vocês Se você tiver um PVP com seu amigo Amigo falar Vamos se esconder Gente Esconde aqui dentro Eu uso o maquizinho Ele me contou E se a gente ficar aqui dentro Se a gente ficar aqui dentro A gente pode ficar aqui dentro E ainda, gente É um acampamento muito bom Porque, olha isso Eu não quero colocar na visão Que eu queria colocar Tá bom, faz Você consegue, gente Daqui, olha Ah, não Isso Não, não, não Isso Você consegue ter a visão de fora Enfim Tem chance a pessoa te ver Mas você consegue ver tudo Isso mesmo E ainda Você pode montar uma cabaninha aqui dentro Não é muito recomendável Mas dá Gente Agora Vou Vou assaltar a delegacia Ih, rapaz Aí, ali É prisioneira Tô perigosa, meu filho E agora Olha o que eu vou fazer, gente Pegar o carro A melhor motocicleta do mundo E vou meter o pé daqui Fiz o meu assalto Olha o que eu vou fazer agora Gente Olha quanto de dinheiro Eu peguei da delegacia Tô rico, rapaz Agora, gente Olha o que eu vou fazer Vou morar aqui na praia Gente, olha aqui, ó É assim que eu vou fazer, olha Gente Olhem o que eu vou fazer Onde eu, não No notebook Posso comprar a qualquer hora Isso Isso Vou colocar uma cabana Aqui embaixo da água Mas, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Galera Peço uma coisa Não tenha briga nos comentários Tá meio estranho Porque, é A cabeça tem mais 70 centímetros Porque tá meio bugado Mas deu pra gravar Tá, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fale pra segunda vez E tchau Fui